Boa noite, amor da minha vida Não quero ver você me direita, é Boa noite, amor da minha vida Eu tô batido, não quero que você chora Eu amo você e eu preciso ir igual Porque você também é comprometido Boa noite, amor da minha vida Porque você também é comprometido Boa noite, amor da minha vida Traga comigo uma tua fotografia Eu amo você e eu tô batido, não quero que você chora Porque você também é comprometido Boa noite, amor da minha vida Porque você também é comprometido Boa noite, amor da minha vida Menina, 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 venha ser incrível em mim Para me chorar de tanta felicidade Se eu disse que ia amar loucamente Mas que tem medo de ser a sua sofrida Não tem a ver se a sua querida moça Vem em teu braço, vou soar a tua dor Já tem o meu coração que está de amar Já tem lhe dado para ter o grande amor Vem me dar vida, vai que chorar, que chorar Suidade nunca é sendo para amar Vem me dar vida, vai que chorar, que chorar Suidade nunca é sendo para amar Amazim Amazim São poder do resto Já me contaram que você vive chorar Na escola não quer me desculpar Vem em teu braço, vou soar a tua dor Não tem o meu coração que está de amar